Oi meus amores, tudo bem com vocês? Olha o que eu estou aqui hoje! Gente, eu consegui um horário com a Beyoncé do YouTube, eu estou pedindo esta collab desde os 30 mil da Mari, mais ou menos. Ah, não faz tanto tempo assim. Gente, essa daqui, pra quem não conhece, é a Jaque Siqueira, também conhecida nas redes como Jaque Makeup. Eu não consigo chamar ela de Jaque, pra mim é Jaque, tá? Porque eu sou fina. É meu nome pessoa jurídica. Gente, a Jaque é o seguinte, ela tem um blog muito bombado, muito maravilhoso, muito completo. Então, obrigada amiga, que emoção, todos esses elogios. Mas é verdade, vocês querem ver resenha de produto completo, seja de produto de cabelo, de maquiagem, tudo. Meu amor, vai no blog da Jaque, porque ela arrasa. E a Jaque, gente, pra quem não sabe, ela é maquiadora, maravilhosa. Então, caso vocês estejam estranhando que eu estou aqui com o olho de cada cor, é porque, amiga, a gente vai fazer um vídeo falando o que hoje? De como não tombar a sua cara quando você não sabe a cor certa pra usar. Exatamente. A Jaque, então, hoje vai trazer algumas dicas pra gente descobrir como a gente encontra a melhor cor que favorece mais a nossa pele, o nosso olho, que não favorece a olheira, todas essas coisas, entendeu? Então, aqui vocês podem observar que a gente está com duas maquiagens bem diferentes dos olhos. Uma trabalhando mais em tom de azul e outra trabalhando mais com tom de verde musgo. E a primeira coisa é, eu quero que você olhe aí nesses takes que vocês estão vendo e me diga, qual que é o lado que está mais valorizado e qual que é o lado que está mais tombado? Será que vocês vão acertar? Vamos ver. Agora, amiga, primeira coisa, assim, como é que a gente começa a descobrir o que favorece mais a gente na maquiagem em relação a cores? Então, aquela coisa, não tem certo ou errado, mas tem você entender o que valoriza e o que não dá certo pra você. Na maquiagem, assim como na arte, a gente usa como referência o círculo cromático, inclusive pra fazer correções de olheiras. Então, você tem que entender dentre essas cores e também sabendo como que é a sua pele. A Mari já deu algumas dicas aqui quando ela fez o vídeo falando sobre a base, sobre o tom dela de pele. Então, assim, é você observar. Se você tem uma olheira muito arrocheada, você vai usar uma sombra roxa e vai parecer o quê? Um ar de cansaço. No caso da Mari, o que acontece com muitas meninas que têm os olhos claros como ela, e como ela também me falou que ela já fez, ah, eu vou realçar meus lindos olhos verdes com uma sombra verde. E, na verdade, você não realça, você acaba tombando a sua maquiagem. Então, como eu disse, não tem certo ou errado. Então, é entender o que combina melhor, o que dá uma harmonia melhor no seu rosto. Então, a gente usa princípios de visagismo, quando a gente vai se maquiar, a mesma coisa em relação às cores. A gente vai usar essa tabelinha, essa roda do círculo cromático como referencial pra entender o que dá certo e o que não dá. Exatamente. Só pra vocês entenderem, gente, a Jackie, ela fez exatamente a mesma preparação de pele dos dois lados. Usou o corretivo, tudo igual, foi tudo igual. A única coisa que ela usou de diferente foram as cores da sombra. E como dá pra vocês perceberem, o lado verde, aparece que eu estou morta, assim, basicamente. Apenas, 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 não é, menina. Parece que a olheira tá muito mais proeminente, Parece que eu tô com cara de cansaço. Eu brinquei com a Jackie que o lado verde é o lado do monstro do pântano. Que, tipo, não rola. E eu falei pra Jackie, amiga, eu tenho essa sombra verde aqui. Maravilhosa. Maravilhosa e não rola. Ela falou, ó, querida, não vai rolar pra você mesma. Vai rolar. E aí, em relação ao verde, usando esse exemplo, amiga, por que o verde no meu tom não funcionou? Então, porque no seu tom de pele, o verde, ele acaba ficando neutro demais por causa dos seus olhos. E por conta da cor da sua olheira, da olheira que você tem, e também do tom de pálpebra que você tem, que é mais escuro, a sua pálpebra é escura. Você viu que eu, inclusive, ensinei pra Mari que ela não neutralizava a pálpebra dela antes de começar a maquiagem. Isso já interferia na cor da sombra. Sim. Então, mesmo fazendo essa, neutralizando o tom da pálpebra pra passar o verde, fica tudo muito neutro e aí a olheira parece que forma o quê? Um soco. Parece que você deu um soco no olho da Mari. E também eu usei, propositalmente, um marrom mais frio, que não é o tom de marrom indicado pro tom e subtom de pele da Mari. Por quê, Jack? Porque, ao invés dele dar aquela profundidade de, ai, o olho bonito, abrir o olhar e tal, ele dá aquela profundidade de cor de cansaço. Sim. Então, dá a impressão que você está com a vista cansada, a sua maquiagem, ela fica escura da forma negativa. Sim, porque minha pele é fria, né, que você tava explicando. Você tem um subtom rosado, mas sua pele é fria. Sim. Então, imagina você colocar um tom frio e uma pele fria. Tipo, vai parecer realmente que é uma sombra de cansaço. É uma sombra de cansaço. Então, assim, é entender. Até mesmo, muitas vezes, a gente vai comprar e a gente fala, ah, aquela sombra é maravilhosa. Aí você vê uma coleguinha aqui que fez um vídeo ou que fez um tutorial e aí você compra aquela sombra, mas você não entende como ela funciona na sua pele. Porque você não sabe, talvez, o seu tom, o seu subtom, que é o que também muita gente erra na hora de comprar a maquiagem. E aí você vai e usa a sombra maravilhosa, né, amiguinha, e não dá certo. Então, assim, pra evitar, independente do tom que a pessoa tenha de pele, as sombras que puxam mais pros tons avermelhados, elas têm menos chance de dar errado. Então, por mais que você tenha uma pele também fria, como a da Mari, ou uma pele quente, se você usar um tom, um vermelhinho que a gente chama de mais quente, a probabilidade de dar ruim nessa forma, né, que a gente fez aqui no olho verde, é menor. Então, quando você for comprar um marrom, dá preferência pra esses marrons que são um pouquinho mais quentes, pra que a gente consiga construir a cor sem dar essa construção negativa, né, sem você construir a cor e ficar parecendo que tomou um soco, ou ficar com essa cara de cansado. Porque, gente, vocês viram no take, claramente um lado parece que ela, tipo, fez a maquiagem e tá, sei lá, dois dias. Três dias sem dormir. Três dias sem dormir, né, claramente. E, Jack, assim, pra galera entender, por exemplo, vão numa loja comprar uma sombra, precisam de uma paleta e tudo, você já falou do marrom mais avermelhado, que, assim, tem menos chance de você errar. Uma regra geral, assim, pra pessoa poder sair de lá com sombras coloridas, que funcionem no tom de pele dela. Então, primeira coisa, assim, tá indo numa loja, se você não sabe, conversa com a profissional da loja, porque todos eles são treinados. Te dizer, por exemplo, ah, sua pele é mais quente, sua pele é mais fria. Experimenta, gente. Às vezes a gente não faz isso com base, a gente não passa a base, muitas vezes a gente não sabe também escolher. Mas, normalmente, você testa a base aqui no colo, testa a base no rosto, faz a mesma coisa. Se você vai, eu acho que, assim, o momento de você ir na loja é o momento de experimentação. É o momento de você realmente atrasanar a vendedora, realmente passar sombra em todas as partes do seu braço. Gente, testar. Ah, eu gosto muito de azul. Meu olho é castanho, tá? Eu gosto muito de azul. Eu gosto muito de verde. Mas, peraí, será que vai funcionar? Por exemplo, em mim, eu gosto muito de verde, mas eu tenho que tomar cuidado com o tom de verde que eu uso, porque como a minha pele, ela é mais amarelada, dependendo do verde, ele vai me deixar com esse tom de cansaço. A mesma coisa, por exemplo, pro dourado. Eu tava explicando isso pra Mari. A gente tava falando sobre até as maquiagens agora, Copa do Mundo, todo mundo quer usar, todas as seleções pra fazer as maquiagens. Eu falei, Mari, não é que você não possa usar o amarelo em você, mas não favorece, porque vai deixar você com uma cara não muito legal. Então, vai no momento da loja, vai comprar, experimenta. A vendedora pode te orientar. Procura no Google, o Círculo Cromático, porque você vai saber. Se você tem uma olheira arrocheada, você olha qual que é a cor oposta ao rosto, aquela cor você deve evitar. Não é que você não pode usar. Como eu falei, tudo é uma questão de experimentação. Na maquiagem, existem algumas coisas que são certo e errada, outras que são bom senso. No caso das cores, é bom senso. Igual a gente tava conversando, pele negra. Ai, mas quais são as cores que as negras podem usar? Pode usar a cor que ela quiser. Desde que ela experimente, que ela veja que fique harmônico a pele dela, que combine com o subtom da pele. Mesma coisa com a sombra. Faz um teste. Nunca vá numa loja comprar correndo. Porque você vai se frustrar. Você vai acabar comprando a cor de corretivo errado, a base, a sombra. Ou aquela sombra colorida que vai ficar dentro da sua gaveta, porque você não usa nunca. Exatamente. Eu até tava dando um exemplo pra Jackie, que assim, eu trouxe pra ela me maquiar aqui, as maquiagens que eu mais uso. E uma das coisas que eu mais uso é esse pigmento aqui azul da Vult. Tipo, ele pra mim é praticamente maquiagem básica, porque eu uso ele pra fazer delineador, pra passar na pálpebra, pra fazer um esfumado rente aos cílios. E fica ótimo, dá um super destaque no meu olho. Então pra mim, apesar de ser uma sombra colorida, é uma sombra básica que eu uso no meu dia a dia. Agora, por exemplo, o verde que ela usou aqui, foi praticamente assim. É que eu não comprei, eu ganhei de assessoria, mas se eu tivesse comprado, seria o dinheiro jogado fora. Porque, ai, vi ali a sombra, é linda, vou levar. Trouxe pra casa. Tentei usar uma vez, achei que não ficou muito bom, tentei outra, não deu. Pronto, é uma maquiagem que fica encostada. Então pra você otimizar o seu dinheiro e o seu tempo... Porque dinheiro não é capim, né, Mari? Porque dinheiro não é capim, é bacana fazer isso que a Jack tá falando. E até pegamos uma paleta que a Mari já tinha, e eu falei, eu vou achar um tom de azul parecido com o que você usa do pigmento pra você ver. Sim. Ela descobriu um azul que ela não tinha nem encostado nele. Não tinha nem encostado no azul. E que fica exatamente no tom bem próximo a um azul que ela já sabe usar. Exato, esse azul aqui não é o mesmo pigmento, tá, gente? Gente, é de paleta e eu achei maravilhoso. Então assim, se você vai comprar uma paleta pra otimizar, você tem que pensar o quê? É preferencialmente comprar primeiro as cores neutras. Mas se você for partir pras cores coloridas, faz esse teste pra você ver se a cor combina com você. Preferencialmente evitar muito brilho pra ser uma sombra que você vai efetivamente usar. Sim. Então assim, hoje em dia tem as paletinhas que você pode montar. Então você vai lá e você pega o marrom que você vai usar, o colorido que você vai usar. Mas assim, vá comprar a maquiagem com tempo para experimentar. Não compre com pressa, porque senão você vai comprar o produto e vai encostar e a paleta vai ficar lá sem usar e você gastou dinheiro à toa, amiga. Exatamente. E eu acho que uma dica boa pode ser também fazer esse esquema que a gente fez, né? Tá em dúvida entre duas sombras? Será que as duas funcionam? Passa uma de cada lado. Aí você vai ver lá. Gente, dá uma voltinha no shopping, entendeu? Vai comer uma batatinha frita. Isso, vai com molho de cada cor mesmo. Vai com molho de cada cor. A mesma coisa vale, por exemplo, um blush. Tá em desse... Ah, qual que eu uso? Passa uma de cada lado. Vai dar uma voltinha. Querida, se alguém perguntar, fala assim, estou economizando meu dinheiro. Exatamente. Volta na loja, pega o demaquilante, tira e aí você já vai ter que tomar a sua decisão. Sim. Porque você vai ter ficado um tempão com a sombra, já vai ver como ficou. E esse é um costume que a gente tem para comprar base, né? Mas a gente não faz isso. Por que a gente não faz isso? Não, eu faço. Mentira. Eu faço porque assim, como eu tenho pele oleosa... Não, eu faço também. Mas por que a gente não faz isso com a sombra? Então, é exatamente. Por que? Você faz isso com base, você sai lá, a base na cara, meia cara com base, meia cara sem base. Por que você não faz isso com a sombra? Produtos oxidam, né? No caso, normalmente, das sombras, não tem esse problema porque são pigmentos, né? Sim. Mas a gente tem que testar, gente. O importante é fazer isso. Vá sem pressa, experimente, tá com dúvida, baixa o circulozinho cromático, deixa salvo no celular e você já vai saber que aquela cor que não te favorece porque é próxima da cor da sua olheira, provavelmente vai ser uma cor que não vai dar muito certo na sombra. Exatamente. Aí é experimentação. Não faça as coisas com pressa. Exatamente, gente. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais dicas de maquiagem e também desses cabelos maravilhosos aqui. Ai, gente, vocês já tem que me amar, né? Porque nós temos cachos. Exatamente. Trabalhamos com os cachos. Correm lá no canal da Jackie, correm também lá no blog dela, vão estar linkados aqui embaixo. Não esqueçam de se inscrever no meu canal e no canal da Jackie também. E dá aquele joinha. Dá aquele joinha. Vai ter vídeo comigo lá no canal da Jackie também e vai ter mais vídeo com a Jackie aqui, tá bom, meus amores? Então é isso. Eu espero que vocês tenham curtido. Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!